Rafael detona, sai da frente que é pedrada Bota sua cabeça no lugar, companheiro Pé no salto, não pode mudar com dinheiro Para o bom tentar se aproximar desse jeito E angra dos de como nós tá, só com os verdadeiros Chama a amiga da sua amiga, chama a prima dessa prima Cuja resenha é liberada Só não pode entrar vacilão, tipo um que apertou a minha mão Enquanto a minha mina na balada Tudo legal de amigo, do lado só os que cresceu comigo Os que tão na profissão perigo, peço proteção e muito juízo Importa o que tu faz, nada vai mudar Para o mesmo eu te amo, fé da puta Tá de novo Tudo legal de amigo, do lado só os que cresceu comigo Os que tão na profissão perigo, peço proteção e muito juízo Importa o que tu faz, nada vai mudar Para o mesmo eu te amo, fé da puta Bota essa cabeça no lugar, companheiro Pé no salto, não pode mudar Com dinheiro, claro vão tentar se aproximar desse jeito E angra dos de como nós tá, só com os verdadeiros Chama a amiga da sua amiga, chama a prima dessa prima Cuja resenha é liberada Só não pode entrar vacilão, tipo um que apertou a minha mão Enquanto a minha mina na balada Tudo legal de amigo, do lado só os que cresceu comigo Os que tão na profissão perigo, peço proteção e muito juízo Importa o que tu faz, nada vai mudar Para o mesmo eu te amo, fé da puta Tudo legal de amigo, do lado só os que cresceu comigo Os que tão na profissão perigo, peço proteção e muito juízo Importa o que tu faz, nada vai mudar Para o mesmo eu te amo, fé da puta DJ WK, pega